Oi, galera! E hoje a gente também tem a nossa segunda aula de português da semana. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo que a gente começou lá na segunda-feira sobre a charge e as conjunções. Foi tranquilo? Foi de boa? Então, a gente vai aqui na página 12 do nosso CA responder uma interpretação textual dessa charge aqui que vocês estão vendo aí na tela, que tem lá no nosso CA. E aí na página 13 a gente vai ver as conjunções. Lembram das conjunções? Aí a nossa tabelinha. Aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. E nós também temos a condicional. Então, é baseado nessas conjunções que a gente vai responder a página 13, a questão 7 e a questão 8. E a questão 8 ela vai terminar na página 14. Mas aqui na página 14 só vão fazer a letra B, C e D da questão 8. A questão 9 vocês não vão fazer porque isso a gente vai estudar depois, tá? A gente ainda não viu a formação de palavras primitivas e derivadas e a gente só vai ver depois das nossas atividades de saberes. Tranquilo? Então, hoje é simples. Vocês sabem que a prof sempre tenta deixar um dia a explicação um pouquinho mais difícil e no outro só o nosso treinamento. Então, hoje é dia de treinar as conjunções. Um beijo pra vocês e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho